Oi, ó, eu liguei e não grava, viu? Tá fechado, uai. Ah, é, uai. Você tá gravando. Grava aqui, o pai, por favor. E se ele está gravando? Estou. Futuramente essa fita eu vou estar velho, de cabelo branco, com a barba igual ao profeta Jeremias. Aí nós vamos estar prontos pra subir lá pra montanha. Ficar longe da cidade, lá no meio do mato, estudando a palavra de Deus e esperando Jesus voltar.